Oi, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, eu estou bem, graças a Deus. Vim aqui apresentar pra vocês uma resenha bem rápida desse perfume aqui, o Idol, que eu ganhei a amostra. É o novo lançamento da Lancome, é o Idol Aura, tá, gente? Ó, tá aqui, tá? Vim aqui mostrar pra vocês, gravei a resenha há pouco agora em espanhol, eu digo também vou gravar em português, né, pra vocês aqui também, lógico. Então, começando com as notas de saída, isso aqui vai ser as primeiras impressões, tá, gente? Eu já gravei minha resenha em espanhol, já mais ou menos tenho ideia do perfume e tal, e agora eu vou falar aqui pra vocês em português, tá? Notas de saída, ele tem sal e ele tem rosa, tá? Notas de coração, é puro jasmin, tá? Notas de base são almíscar e baumilha, certo? Essas são as notas do perfume, criado por três perfumistas, certo? E lançado tem pouco tempo, lançado nesse ano de 2021, né, sendo que tem bem pouco tempo que ele foi lançado. Inclusive, nem nas lojas cheguei a ver ele ainda, né? Mas, enfim, como eu tenho uma amostra aqui que eu ganhei, já vou provar aqui de novo com vocês. Eu já provei aqui, já antes, aqui na resenha em espanhol, vou provar aqui de novo. Ó, como vocês verem aqui, ó, tá vendo? Nunca esfreguem o perfume, tá, gente? Porque quando a gente esfrega o perfume, a gente tá fazendo uma mistura de todas as... A gente tá estragando as notas do perfume, tá? A gente tá estragando toda a composição do perfume. Então, nunca esfreguem. Vocês podem fazer assim, podem juntar, podem juntar assim, mas nunca esfregar, ok? Então, vamos lá. Gente, pra quem gosta... Eu mesmo ídolo, eu gosto do Intense, tá? Ele tem o ídolo normal, tem o ídolo Intense e tem esse aqui que é o novo, que é o ídolo Aura, tá? Nesse frasco aqui que é bem parecido com seus irmãozinhos, né? Eu, particularmente, não me surpreendeu. Aqui, o que eu mais vejo nesse perfume aqui são muita rosa, muita rosa, tá? E almisca. Eu gosto muito do almisca, tá? Nos perfumes, mas aqui eu só vejo o presente, a rosa. Muita rosa. Eu esperava um ídolo, né? Eu esperava um ídolo mais potente, mais... Cheguei, mais... Com mais personalidade, com mais presença, com menos sutileza. Você sabe que eu não gosto de perfume muito sutil, né? Perfume sutil eu coloco pra dormir, né? Mas, assim, eu esperava um ídolo impactante, aquele perfumão eu esperava, sabe? Eu me decepcionei com esse lançamento, sim, porque eu gosto do ídolo Intense, né? Não comprei o ídolo Intense porque na minha pele, naquele então... Então, que eu... Naquele momento que eu provei há uns anos, né? Eu... Não durou muito na minha pele, então eu não comprei o ídolo Intense. Mas, depois desse daqui, provavelmente o meu favorito é o ídolo Intense, tá? Esse daqui eu não gostei, tá, gente? Não é um perfume pra mim, pessoalmente... Eu tô falando pessoalmente, pra mim não é um perfume que eu compraria. Não é do meu agrado. Muita rosa, como se você estivesse cheirando rosa, rosa, rosa. Muita rosa, mas é muita rosa. Jasmine, eu não sinto aqui. Olha que eu adoro jasmin. A almíscar, dá pra notar. Baunilha, de maneira alguma eu noto baunilha aqui nesse perfume. O sal. Até que dá uma equilibrada na rosa, porque é muita rosa. Muita rosa. E olha que eu gosto de rosa, mas aqui tá exagerado, tá? Muita rosa mesmo. Então, assim, é um perfume que eu não gostei, me decepcionei. Não compraria e recomendo vocês provarem, tá bom? Se vocês gostam de perfume com muita rosa, muita rosa, pode jogar que esse perfume tá feito pra vocês aí que gostam de muita rosa, 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 rosa. Mas esse perfume aqui não me agradou, me decepcionou. Eu esperava mais. Eu esperava um ídolo mais potente, com mais personalidade, com mais intensidade. Então é isso, tá, meus amores? Minha pequena resenha do ídolo e minhas primeiras impressões, tá bom? Obrigada a todos por assistir o vídeo. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.